E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje é aqui pra vocês um quadro novo, né? Ah não, sério? Uhul! A estreia aí do quadro novo, como seria se tal personagem fosse treinador Pokémon. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, antes de começar o vídeo, quero dar um esclarecimento aqui pra vocês. Muitos podem acusar que esse quadro aqui é cópia do quadro que o canal de estação HD trazia antigamente, né? Hoje em dia ele parou de trazer, mas ele trazia um quadro semelhante, né? A esse que é como seria se tal personagem fossem a entrada das Pokémon e tal. Mas galera, não tem nada a ver. Não é cópia. Eu não tô copiando o cara não, né? Eu posso até fazer em algum vídeo aí, tipo, colocar mesmo os Pokémons que ele usou, né? Pra tal personagem, mas é só inspiração, não é cópia não. Até porque o contexto vai ser diferente e tal, né? Da escolha dele pra minha escolha vai ser diferente, né? Mas assim, não é cópia. Até porque os vídeos dele de vocês aqui eram mais curtinhos, 5 minutos. O meu vai ser mais instante por causa que eu vou dar um embasamento de como seria se existisse, por exemplo, nesse vídeo aqui. Seria um anime de Naruto Pokémon, né? O contexto de por que faz sentido tal Pokémon ser do Naruto, tá entendendo? Então não vai ser cópia. Até porque esse estilo de vídeo, né? Ele já existia antes do Estação HD trazido pro canal dele, né? Esse tipo de conteúdo aí existe aí nos Pokémon Amina, entendeu? De qual seria o time dos Pokémon de tal personagem, entendeu? Então dizer que esse quadro aqui meu é uma cópia do canal de Estação HD é a mesma coisa que o Estação HD, o quadro do canal de Estação HD é cópia dos Pokémon Amina, entendeu? E eu tô trazendo isso aqui à tona porque recentemente teve um cara que me acusou de estar copiando o canal Super Hero, né? Por causa que na minha comunidade eu fiz um post dizendo que eu ia fazer um Destruição de Alias Bender vs Mutano. Mas assim, galera. Primeiro que eu fico meio bad, né? Porque muita gente diz que o meu Destruição de Alias é uma cópia do Batalha Mortal. Mas, galera, não tem nada a ver porque é a mesma coisa que eu vou dizer que o Batalha Mortal é uma cópia do Death Battle, entendeu? E dizer que o Death Battle é uma cópia de outros vídeos que foram antes, né? Que de batalhas parecidas e tal. Porque, galera, cada um dos vídeos, por exemplo, Bender vs Goku, muitos que nós trouxeram essa luta, né? E, tipo, cada um tem sua opinião, seu ponto de vista, né? Tipo, alguns defendem o Goku, alguns defendem o Ben. Mas, tipo, dizer que é cópia, não. Porque são canais diferentes, são pessoas diferentes, com visões diferentes. E é isso que eu quero trazer, galera. Eu quero trazer o meu ponto de vista, o meu embasamento, a minha análise. Claro, com a ajuda do meu diretor, o Zokai, né? A gente faz essa mesclagem pra fazer um vídeo que é bem informativo. E no nosso ponto de vista pra vocês. Não simplesmente ver um vídeo aí qualquer do YouTube, né? Com um tema legal e pegar. Não. Essa é a nossa intenção, entendeu? Então, mais uma vez, galera. Eu não tô querendo copiar o canal de estação HD. E eu também não tô querendo copiar o canal Super Hero. Eu vi o vídeo dele e tal. Não tem nada a ver com a premissa do Destruição de Áries, né? Até porque ele fez lá um historinho e tal, né? Tipo, o Mutano e o Cyborg conhecendo o Ben. É como seria batalha na água, como seria batalha na terra, como seria batalha no ar. Então, não tem nada a ver com Destruição de Áries. E eu não tô querendo copiar. Então, se você quiser dizer que esse quadro aqui é uma inspiração do quadro do Estação HD, de boa. Mas não reclame. Não diga que é copia. Mas se você quiser ser reto do meu canal, eu não tô nem aí, tô de boa na lagoa. Então, bora pro vídeo. Então, galera. O primeiro Pokémon do Naruto seria aí o Greninja. Não diga! Digo! Que coisa! Ele faz total sentido com o Naruto, né? Primeiro é por causa do nome. Ninja, né? Então, condiz totalmente com o Naruto, primeiro é por causa disso. Mas, tipo, o Greninja, ele é bem rápido, né? Já vê aqui como o Frogadier, ele já alcança uma velocidade extrema, né? Então, combina com o Naruto, que a gente pode considerar ele aí, em quesito velocidade, é o Ninja mais rápido do universo do Naruto, né? Então, combina totalmente com o Greninja, né? O Greninja aí é um Pokémon muito popular, né? A gente vê que ele é mais popular que o Charizard, né? Então, combinaria muito com o Naruto, né? Que hoje em dia aí é um Ninja muito popular, né? Tipo, é o Hokage. O Grande Hokage. Todo mundo gosta dele, né? Levando em conta que se a gente tivesse aí, né? Um anime Naruto Pokémon, a gente poderia fazer o quê? Que, tipo, o Naruto é rejeitado lá quando criança, né? Que é o que ele era no anime dele. E o Greninja ainda como o Frogadier também sendo rejeitado. Aí ele se conhecendo, estando assim e criando um vínculo, né? Baseado nessa rejeição. E esse negócio de vínculo, galera, é o que combina com o Greninja ser o Pokémon ideal para o Naruto. Por causa que eles poderiam realizar aí o fenômeno vincular. Mesma coisa aí do Ash Greninja, né? Imagina aí um Naruto Greninja. Seria muito legal, né? Seria um poder, assim, referente ao Sussan, né? Então, seria muito legal ver isso, né? Num anime Naruto Pokémon. E também o Greninja poderia usar aí uns movimentos que fariam referência às técnicas, né? A ajustes do Naruto, tipo o Waterpulse, né? Parecer aí com o Rasengan. Cortar, ele poderia fazer referência à Kunai. Ou o Double Team, ao Jusus Clone da Soma. Então, tem vários fatores, né? Que fariam com que o Greninja fosse, sim, um Pokémon ideal para ser o inicial aí do Naruto. E é isso. O segundo aí seria o Mimikyu. Que, bom, um dos motivos aí que a gente disse, né? Que o Greninja seria um Pokémon ideal para o Naruto aqui. Ele é bem popular e tal. Mas também, se existe e sai um anime, né? Do Naruto Pokémon, inicialmente ele seria um Pokémon rejeitado, assim como o Naruto. Mas, para falar de rejeição, vamos falar aí do Mimikyu, né? O Mimikyu é a rejeição em pessoa. Na Dex dele diz, né? Que ele era um Pokémon rejeitado por causa da aparência dele. Aí ele viu o Pikachu aí, que é um Pokémon muito popular, então não gosta dele. E aí, para ele tentar ser amado também, ser popular, ele se vestiu, né? De Pikachu, para ele deixar de ser rejeitado e tal. Por isso que ele tem esse ódio todo pelo Pikachu. Mas, enfim, faz sentido com o Naruto, né? Não só por causa dessa rejeição, mas também por causa que por dentro do disfarce de Pikachu tem aí o monstro interior, né? Que é o próprio Mimikyu. E o Naruto, da mesma forma. Porque é que muita gente tinha medo do Naruto, no Naruto clássico e até no Shippuden, né? Por causa da Kyuubi, né? Muita gente tinha medo da Kyuubi. Então é por isso que muita gente rejeitava ele. Então, eles poderiam aí fazer um vínculo com essa rejeição, né? Assim como poderiam ser o Froak e o Naruto, né? Mas eu acho que o Mimikyu, ele representaria muito mais essa rejeição, né? Porque ele é o Pokémon rejeitado em pessoa, né? O terceiro aí seria o Poliweth. Bom, galera, outro motivo do Grenier ser um Pokémon ideal pro Naruto é por causa de ele é um sapo, né? E o Naruto invoca sapos, né? Mas qual seria um outro sapo muito cabeloso pra ser um Pokémon do Naruto? Isso mesmo, o Poliweth, né? Ele é bem semelhante aí com os sapos que o Naruto invoca. E não é só isso o ponto que o Poliweth seria um Pokémon que combinaria com o Naruto. Até também por causa desse símbolo aí, essa espiral que ele tem na barriga, que parece muito com o símbolo Uzumaki e até mesmo com o símbolo do selo da Kyuub, né? Então combinaria bastante, até porque também o Poliweth, além de ser tipo água, ele é do tipo lutador e ninjas são lutadores, então faz total sentido, combinaria bastante, né? Mas galera, bora pro Bravo, né? Eu sei que demorou, mas o Bravo chegou aí, né? Que é o Nine Tails, né? Tipo, ele não pode faltar, ele é um dos que mais combina. Eu sei que o Froak seria o inicial, mas o Vulpix seria assim, faria sentido dele ser o inicial do Naruto, né? Até porque o Naruto desde criança, desde bebezinho, né? Recém-nascido, na verdade, ele tem aí a Kyuubi selada nele e tal. E tipo, o Akurama, ela é baseada aí no... Não é uma raposa, é baseada aí naquela lenda japonesa, né? Da raposa das nove caudas. E o Nine Tails é praticamente a mesma coisa, né? Então, faria total sentido. O Naruto aí, eu acho que seria aí um dos primeiros pokémons que o Naruto ia pegar, né? Porque faz muito sentido, galera. É muita semelhança, né? Entre Akurama e o Nine Tails. Eles são praticamente baseados na mesma lenda. Então, o Naruto teria sim o Nine Tails no time dele. Quinto pokémon, Lucario. Por que o Lucario condiz com o menino Naruto? Bom, galera, primeiramente por causa da Aura. Chakra. Aura, né? São energias espirituais, né? O Chakra é uma energia espiritual, uma energia aural. E o Lucario é o quê? Ele é o pokémon Aura. Então, eu combinaria totalmente com o Naruto, né? Até porque ele tem o Aura Sphere, que... Galera, se vocês verem aí, tem uma total semelhança com o Rasengan. Então, assim, eu sei que esse negócio de Aura eu combinaria com qualquer personagem de Naruto. Porque todo personagem de Naruto tem Chakra, né? Mas o negócio do Aura Sphere é que combinaria mais com o Naruto, né? Mas esse não é um ponto crucial, né? O outro ponto aí seria por causa que o Lucario lembra muito um raposo, né? Eu sei que tem muita gente que compara ele com um lobo, né? Diz que ele parece mais com um lobo. Mas se você prestar bastante atenção, assim, dá pra ver um raposo. Dá pra enxergar um raposo no Lucario, tá entendendo? Mas isso é questão de definição. Mas também seria aí um ponto importante pra definir o Lucario como um pokémon que combina com o Naruto. E, galera, a gente parando pra pensar, o Lucario é um pokémon que combina bastante com o Sasuke. Seria um pokémon mesmo da hora de ser do Sasuke, né? Não só por causa das cores dele, mas também por causa da personagem dela. É um pokémon todo serião, né? Por causa do negócio de Aura. Então eu combinaria com o Sasuke, mas não deixaria de combinar com o Naruto, né? Isso daria certo. Num anime aí, Naruto Pokémon, o Sasuke ter um Lucario normal e o Naruto ter um Lucario Shine. Isso mesmo, né? Combina totalmente, galera. Mas mais que o Lucario normal, combina mais o Lucario Shine. Com o Naruto. E seria legal, né? Tipo, ver a rivalidade aí no anime, né? Tipo, o Sasuke com o seu Lucario normal versus o Naruto com o Lucario Shine dele. E poderia até dar, tipo, lógico, movimentos diferentes, né? Pro Lucario do Sasuke. Ou até mesmo uma mega evolução. E falando em mega evolução, né? Seria interessante também ter o Naruto com o seu Lucario Shine mega evoluído, né? Seu mega Lucario Shine, né? Assim, eu sei que... Eu acho que não teria por causa que seria mais da hora ter essa vai pro Sasuke, né? Porque o Lucario seria mais aquele Pokémon... Aquele Pokémon superador, tá entendendo? Tipo, concorda comigo, né? Que seria legal uma batalha... Tipo, o Lucario Shine do Naruto vencendo o mega Lucario do Sasuke, né? Quer dizer que não seria da hora uma batalha nesse nível, né? Mas, assim, se acontecer alguma situação aí que o Naruto tivesse a pedra do Lucario, né? A Lucario Nita... Aí ele poderia sim mega evoluir o Lucario dele, né? Mas o Lucario é um Pokémon muito da hora de ser do Naruto. Tanto do Naruto como do Sasuke. E chegamos ao final aí. Venossaur como sexto Pokémon. Eu sei que tem três Pokémon sapo aí o Naruto, né? Mas tem que fazer referência, né? Ao sapo, né? Que o Naruto invoca. Mas o Venossauri não seria simplesmente só um sapo aí, né? Até porque todos os três Pokémon sapos, né? O Greninja, o Poliweth e o Venossauri teriam um papel diferente, né? Até porque as tipagens dele são distintas. Tipo, eu sei que o Greninja e o Poliweth são tipo água. Mas um é lutador e o outro é dark. Então teriam papéis diferentes. E o Venossauri, além de ser um sapão aí, né? Bem parecido com o sapo que o Naruto invoca. Ele é tipo venenoso e grama, né? E a grama, quando eles iriam aí com o quê? A Aldeia da Folha. Então, fechou aí o time do Naruto. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês apoiam esse quadro. E mais uma vez, galera. Não é cópia do Estação HD, beleza? Vocês viram aí o vídeo inteiro. Podem até conferir o vídeo lá do Estação HD. Ver que tá totalmente diferente, né? E se quiserem dizer que é a inspiração, pode dizer sim. Mas nada de cópia, beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!